MÚSICA Boa noite pessoal, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre o que você pode fazer para ter ossos e músculos mais saudáveis, tá? Então a transmissão de hoje vai ser sobre como manter os ossos e músculos saudáveis, tá? Esse é o tema de hoje pessoal, novamente me identificando, sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Tenho 20 anos de formado e tenho aproximadamente 17 anos de urologia, tá? Trabalho com medicina funcional, integrativa e estilo de vida e sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Americana de Urologia. Acompanhe meu conteúdo, são postos e vídeos na minha página no Facebook, que é o facebook.com.br Dr. Alan Machado Dutra e também no meu site alainuro.com e também tem o alain.med.br todos os domingos às 7 horas da noite tem aula ao vivo nova na minha página no Facebook. Então pessoal, curta e compartilhe meu conteúdo. Quem estiver assistindo ao vivo agora, por favor, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, tá? Todas as minhas aulas anteriores, meus vídeos anteriores ficam gravados, tá? Vocês podem acessar diretamente no Facebook ou na minha página, no meu site, que é o alain.med.br ou alainuro.com, você tem os links barra lives e o link barra mini lives, tá? Tem todas as minhas transmissões gravadas lá. E também tem os mesmos vídeos no meu canal do YouTube. Pra você assinar o meu canal do YouTube e acessá-lo, basta você colocar esse link, alain.med.br barra canal. E pra quem precisa de ajuda, precisa procurar um médico na linha funcional integrativa e de urologia, basta me procurar. E também a doutora Ana Paula Rodrigues, médica vascular, que também é sócia da clínica. A clínica chama-se HRI, fica na Avenida Industrial 780, na sala 2401-12-1314, no bairro Jardim Santo André, tá? No estado de São Paulo, né? Na Grande São Paulo, na região da BC. Vocês podem estar ligando o número 4902-2038, ou então acessando o WhatsApp, nesse número abaixo, 11 98728-9855 e deixar uma mensagem. E pra quem não é da região da Grande São Paulo e tem dificuldade de passar aqui, você pode também estar acessando esse link, alain.med.br barra indicações, e tá checando os médicos que trabalham com medicina funcional integrativa em todo o Brasil, tá? Então, pessoal, quem tá acompanhando essa live hoje, tá? Dê uma olhadinha também nos vídeos relacionados às aulas anteriores, tá? Você tem o vídeo de artrites, artrósse, o primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto, que tá no alain.med.br barra live, enfim, artrites. Tem também uma live sobre colágenos e silício. Você pode acessar através do alain.med.br barra live, enfim, silício. E a live do último domingo sobre artrites e terapias endovenosas, que tá no link alain.med.br barra live, enfim, artrites, enfim, 2, tá? E também, lembrando que todos esses vídeos estão disponíveis também no YouTube, no canal do YouTube, tá? Então, qual que é o grande desafio hoje nosso, pessoal? Nos últimos 100, 200 anos, a gente ganhou muita longevidade. As pessoas estão vivendo muito mais anos, tá? Mas nem sempre estão vivendo esses anos com qualidade. Então, é muito comum hoje em dia você ver pessoas na faixa de 65, 70 anos de idade, que vivem os últimos 10 anos da sua vida com péssima qualidade de vida, tá? E um dos fatores que leva essa péssima qualidade de vida é que nós estamos vivendo além dos anos da garantia da nossa carcaça. É como se nós fôssemos carros, né? E esses carros, que você sabe muito bem que um carro, quando chega perto de 10 anos de uso, né? A não ser que ele tenha uma manutenção assim impecável, ele começa a ter vários problemas mecânicos e você começa a gastar muito dinheiro em manutenção, né? E nós, assim como os carros, chegamos num momento em nossas vidas que a nossa carcaça já começa a dar muita manutenção e fica complicado você manter essa carcaça funcionando direito. Então, muitas vezes você está vivendo muitos anos, além dos 90 anos de idade, mas a sua estrutura física, a sua carcaça, está numa situação, às vezes, muito ruim, tá? Então, o que acontece? Por que a gente tem esse problema? Porque a gente tem várias limitações músculo-esqueléticas ao longo da nossa vida, né? Então, as limitações músculo-esqueléticas são a chave para manter a sua saúde. Por quê? Porque se você tiver muitas limitações musculares e muitas limitações no seu esqueleto, tá? Você vai ter muita dificuldade de manter uns pilares mais importantes da saúde que é a atividade física. Então, todos nós temos problemas, né? Então, nós temos calcanhar de Aquiles, né? Situações que nos deixam com problemas. Por exemplo, para uma pessoa pode ser um problema nas juntas do joelho ou no cotovelo, para outra pessoa pode ser as costas, para outra pessoa pode ser a coluna. Então, todos nós temos essa situação de ter algum calcanhar de Aquiles, no sentido figurado, né? Que vai atrapalhar o nosso desenvolvimento muscular e físico. Então, é importante você identificar esses fatores que impedem você fazer atividade física. Muita gente não consegue fazer atividade física porque tem algum problema na coluna ou porque tem algum problema no joelho, algum problema no pescoço. E dessa maneira, ela acaba sendo orientada por um ortopedista, um outro profissional da saúde, a não fazer atividade física por causa dessa limitação. E isso é uma coisa muito complicada. Se você não fizer atividade física, você vai desencadear uma série de problemas de saúde e que vai terminar com o quê? Com uma vida menos longa e menos produtiva e menos independente. Você vai ter mais problemas de saúde. Então, o exercício é um poderoso mecanismo anti-envelhecimento. Você tem que identificar esses fatores que vão impedir você fazer atividade física e passar por cima desses problemas, tá? Ser bem acompanhado por um fisiatra, por um personal trainer, tá? Pra você poder fazer exercícios adaptados, pra que você não fique vulnerável a um problema específico de saúde que vai te impedir de ter atividade física, tá? Muitas vezes também exercícios físicos feitos de uma forma inadequada ou com excessos podem gerar essas limitações que eu falei, né? O joelho, o cotovelo, algum problema que vai impedir você no futuro de continuar fazendo atividade física. Por exemplo, maratonistas têm muitos problemas no tendão de Aquiles, tá? Então, é importante que esse maratonista seja bem acompanhado pra que esse problema não impeça ele de fazer atividade física até uma idade mais avançada. Então, tem um ditado, né? Que é muito verdadeiro que uma corrente é apenas tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você tiver um elo fraco no seu corpo esse elo vai impedir do seu corpo funcionar de uma forma adequada. Então, você tem que identificar esse elo fraco e trabalhar ele pra que ele não se torne um problema sério na sua vida, né? Já dei o exemplo aqui de joelho, tem problemas que tem problema no quadril, tem pessoas que tem problema nas costas. Então, tem que identificar esse elo fraco pra você poder tratá-lo e continuar fazendo atividade física, tá? Então, nem todas as partes do seu corpo envelhecem igual. Você pode ter, por exemplo, a mente de uma pessoa de 20 anos, uma idade cronológica de 70 anos e ter um joelho muito ruim, um joelho de uma pessoa de 80 anos, tá? Então, todos nós temos várias idades ao mesmo tempo. Isso é muito importante porque, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma lesão tipo o Guga, né? O Gustavo Kiltner, que teve um problema no quadril. Ele pode ter um coração muito saudável, mas ele deve ter um quadril de uma pessoa de 15 anos mais velha do que ele, tá? Então, é importante você identificar esses elo fracos, tá? Então, quais são os efeitos de envelhecimento sobre a junta, sobre os músculos e sobre os tendões? Vai ter modificações celulares, bioquímicas e biomecânicas, com diminuição da função, aumento da vulnerabilidade e aumento de chance de gravidade de lesões, né? E também aumento de tempo de cicatrização. A medida que você vai envelhecendo, é mais tempo que demora para uma junta, para um músculo ou para um tendão cicatrizar. Então, muitas vezes você entra num ciclo vicioso, que você tem uma junta que não cicatriza até o fim, um músculo que não cicatriza até o fim e você fica mais vulnerável a novas lesões. Então, é muito importante você tiver uma lesão que você cure bem, você cure direito para que você não fique vulnerável a novas lesões no futuro. Os ossos atingem um pico de massa aos 20 anos de idade. Ou seja, depois dos 20 anos de idade, você não está mais no seu auge dessa saúde dos ossos, tá? Isso é uma coisa que até assusta a gente, né? Que 20 anos está começando a sua vida e já não está mais no pico da saúde do osso, né? Então, após os 40 anos de idade, os homens vão perder de 0,75% de massa óssea por ano. Isso é muito pior nas mulheres. Vão perder de 1,5% a 2% de massa óssea ao ano. E, após a menopausa, esse problema se acentuou ainda mais, porque elas vão perder uns 3% a mais de osso por ano depois da menopausa. Por isso é muito importante, homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, cuidar da saúde dos ossos, tá? Aqui tem uma imagem à direita que vocês podem ver dois fêmures, tá? Que são bem diferentes um do outro. O fêmur da esquerda, ele é bem mais fino do que o fêmur da direita, tá? Se mostrando como é que a atividade física tem uma importância muito grande na remodelação óssea. O seu osso vai ter uma saúde proporcional à sua atividade física, né? Então, esse osso da esquerda, que é mais fino, é um osso de um nadador, que é uma pessoa que nadou durante muitos anos. E o osso da direita é uma pessoa que deu, fez mais corridas. Então, é muito importante que você tenha exercícios físicos que mantenham a saúde do osso. Apesar da natação ser um excelente exercício, não é o melhor exercício para manter a saúde óssea. Então, se você gosta muito de nadar, por exemplo, é importante você complementar com a musculação ou pilates. Então, em relação aos músculos, você vai atingir um pico de massa muscular por volta dos 25 a 30 anos de idade e após os 40 anos, começa a perder músculo, tá? 10% por década. Depois dos 50 anos de idade, essa perda se acentua, passa a ser 15% por década, né? E pode ser até maior. Se você tiver uma deficiência de GH com hormônio do crescimento ou de GF1, que é um metabólico do GH, você pode ter uma perda de até 35% de massa muscular por década. E depois de 70 anos de idade, essa perda muscular vai se acentuando, tá? E a chave para você manter função com a idade, você ter uma velhice saudável, é você evitar essa perda de músculo, tá? Porque se você perde músculo, você entra em sarcopenia, você perde função muscular e vai perdendo progressivamente a sua independência como ser humano. Então é muito importante você, quanto mais velho você for, mais importante é exercícios, tá? Musculação é uma coisa que é muito popular entre os jovens, mas que deve ser muito mais importante depois dos 50 anos de idade do que para os garotões aí que estão querendo ficar fortões, né? Então, o grande antigo para a perda de músculo é os exercícios de força, principalmente musculação, pilates, crossfit, tá? Esses exercícios vão manter a saúde dos seus músculos, tá? Massa e função muscular são fundamentais para o envelhecimento saudável. Eu vou interromper a aula um pouquinho para cumprimentar quem estiver assistindo ao vivo. Boa noite, Tássia Medeiros, boa noite, Zelinda, Christian, boa noite, Sônia Gonçalves, Esther Fruc, boa noite, boa noite, Lucilene, boa noite, Zenaide, e, então, pessoal, vou dar continuidade aqui. Vocês que estão acompanhando ao vivo, por favor, vocês se identifiquem das cidades que vocês estão falando, de que estado vocês estão falando, tá bom? Que é interessante para a gente ficar sabendo, tá bom? Muito bem, vou dar continuidade aqui. Então, pessoal, aqui está mostrando uma coxa de uma pessoa de 25 anos de idade comparado com uma coxa de uma pessoa de 75 anos de idade, tá? O que acontece quando você fica mais velho? Atrofia muscular, menos fibras musculares e mais gordura. Então, você tem uma substituição de fibra muscular por gordura, tem menos fibra muscular e tem também atrofia muscular, tá bom? Então, veja bem, isso é uma ressonância numa coxa de uma pessoa de 75 anos de idade do lado direito em comparação com uma coxa de uma pessoa com 25 anos de idade. Então, você vê como tem substituição por gordura e as fibras musculares ficam bem menores, tá? O exercício é um grande antídoto, tá? E está provado que em qualquer idade a atividade física vai fazer a pessoa ganhar massa muscular. Pode ser uma pessoa de 90 anos de idade, se ela fizer atividade física, ela vai ter ganho de força e de massa muscular e vai fazer muito bem para a saúde dessa pessoa. Então, o exercício físico preserva e constrói músculos em qualquer idade, tá? Nas imagens do lado direito, tem acima uma coxa do homem, uma ressonância de uma coxa de um homem de 40 anos de idade. No meio, mostrando atrofia muscular num homem de 74 anos de idade que não faz atividade física e, na foto inferior, vejam bem que coisa espantosa. Como é que a coxa do homem triatleta de 70 anos de idade é praticamente igual a uma coxa num triatleta de 40 anos de idade. Então, qualquer idade, você pode fazer atividade física e vai ser imensamente beneficiado por essa atividade física. E também com a idade, vai acontecendo uma resposta de nervos mais lenta, tá? Fazendo uma comparação aqui com a internet, se você tinha um nervo banda larga, né? Nos seus músculos, que passa a informação muito rápido, ele passa a ser conexão de escada com os anos. Então, você passa a ter uma conexão de escada, então, uma passagem de velocidade neuronal muito mais lenta com a idade, tá? E o mais interessante é que essa deficiência de velocidade de condução de nervos é reversível também com exercício, tá? Esse problema neuromuscular que você vai tendo com a idade vai se reverter se você fizer atividade física, tá? Vejam bem essas duas imagens. A senhora da esquerda tem a mesma idade da senhora da direita, tá? São pessoas que nasceram no mesmo dia. Uma é uma senhora idosa, frágil, usando uma bengala, e outra uma senhora com a musculatura bem definida, muito saudável, e muito independente. Vejam a diferença de dependência. Não é só estética, pessoal. A pessoa da direita, a senhora da direita é uma pessoa dependente, né? Muitas vezes dos familiares. E essa senhora da esquerda é fisicamente ativa e totalmente independente. E não tem osteoporose, com certeza, né? Esse senhor aqui, todos nós conhecemos, o senhor Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia, ator de grande prestígio, né? Um grande ator que foi muito conhecido nos anos 80 e 90 por filmes de ação. Esse senhor tem 70 anos de idade, pessoal. Imagine um homem de 70 anos de idade com uma massa muscular invejável, tá? Ele foi fisiculturista a vida inteira, obviamente, ele é um caso totalmente fora da curva, mas eles mostram pra vocês que é possível você chegar nessa idade com uma massa muscular boa, tá? E esse senhor aqui é o Jeffrey Life, tá? Ele é um médico muito conhecido no mundo inteiro, e ele propaga aí, por vários países, faz várias palestras falando da envelhecimento saudável e medicina anti-envelhecimento, tá? Isso que a gente no Brasil é tão execrado, né? No Brasil é falado que é picaretagem, veja bem, esse senhor aí, ele pratica medicina anti-envelhecimento e ele é um próprio exemplo vivo do que é a medicina anti-envelhecimento. Ele vai fazer 80 anos de idade e tem uma massa muscular invejável. Nem todo mundo precisa ser tão forte assim, isso é só um exemplo de pessoas que realmente mostrando que vale a pena se você se preocupar com a sua massa muscular, tá bom? Então, todo mundo que chega até uma certa idade, depois dos 40, 50 anos de idade, faz essa pergunta. Por que estou ganhando peso fácil? Porque quando você tem 20 anos, você pode comer qualquer porcaria que você quase que não engorda. Quando você está com 50 anos, você come uma coisinha a mais e você já ganha peso. Por quê? A grande resposta é a sarcopenia, é o músculo fraco. Você vai perdendo força com a qualidade, vai tendo uma taxa metabólica inferior, porque o seu músculo é um grande consumidor de energia. Quando você tem perda de massa muscular e força, você vai consumir menos energia e vai ter uma menor taxa metabólica. E essa menor taxa metabólica vai levar a menor mobilidade, menor independência, menor qualidade de vida e também você vai gastar menos energia. Esse gasto de energia inferior, você vai o quê? Você vai, qualquer coisa que você vai comer, qualquer caloria a mais que você ingerir, vai virar gordura corporal. Não vai ser utilizado como forma de energia, vai ser armazenada, porque você tem pouco músculo e dessa forma a sua taxa metabólica baixa, seu corpo gasta pouca energia. Então, uma maneira muito eficiente de evitar ganho de peso com a idade é você ter uma boa massa muscular. Acima de 30% da sua massa corporal ser músculo, por exemplo, é uma excelente estratégia para você evitar esse ganho de peso com a idade, tá? E quando você fica um pouco a massa muscular com sacropenia, você fica mais sujeito a lesões, mais sujeitos a quedas e fraturas, com mais fragilidade, mais infecções e mais limitação na cicatrização de feridas e isso tudo vai levar o quê? A uma morte prematura, tá? Então, músculo é um biomarcador de saúde. Você tem pouco músculo, você tem pouca saúde, tá? E você pode medir a força do quadríceps e do punho, tá? Porque essa força do quadríceps e do punho em vários trabalhos está demonstrado que está fortemente relacionado à mortalidade, tá? Então, é importante você ter uma boa saúde muscular. Dietas mal conduzidas, por exemplo, pessoas que querem emagrecer a qualquer custo, tomando remédio, e fazendo dietas malucas, vão perder com certeza peso. Qualquer dieta mais maluca que seja vai fazer você perder peso. Porém, você vai perder muito mais massa muscular do que gordura e quando você voltar a ganhar, você vai ganhar o quê? Gordura de novo. Então, você vai perder gordura e músculo e quando você voltar a ganhar de novo, porque você vai voltar a ganhar de novo se você fizer só dieta, se você não tiver educação alimentar e exercício, é isso que acontece, tá? Dieta não funciona, pessoal. 85% a 90% das pessoas que fazem dieta, elas emagrecem e voltam a ganhar peso de novo. Então, isso é uma fantasia, a dieta, tá? O que você tem que fazer é reeducação alimentar, tá? E exercícios físicos, tá? Então, é muito importante porque cada vez que você faz uma dieta e perde peso e ganha peso de novo, você vai perder mais massa muscular e vai ter uma composição corporal muito ruim, tá? Como você pode medir perdas musculares, tá? Nos Estados Unidos está sendo desenvolvido um novo exame, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, tá? Esse exame chama-se miodinografia, isso não tem no Brasil ainda, isso deve chegar em poucos anos no Brasil, é um aparelhinho móvel portátil que mede a sua função muscular, tá? E tem conexão com a internet, com as redes de computadores, né? Funciona com GPS, com sensor GPS, é não invasivo, simples, e é validado por estudos clínicos e pode ser utilizado em várias situações diferentes porque ele é muito portátil e vai ser em poucos anos uma ferramenta muito importante aqui no Brasil também pra gente medir a saúde dos músculos, tá? Então, quais são os fatores associados à perda de músculo, à sacropenia? Os hormônios, principalmente nos homens, tá? Mas mulheres também tem esse problema, você vai envelhecendo e vai perdendo testosterona, então assistam a minha live sobre modulação masculina e feminina, basta você acessar o link lá em .med.br barra lives que tem as aulas lá, tá? Então, a baixa de testosterona é muito comum com a idade, principalmente em homens, mas em mulheres também, e a baixa da Insulin Growth Like Tipo 1, tá? Que é um metabólico do hormônio em crescimento. Quando você perde hormônio em crescimento, perde GF1, testosterona, você começa a perder massa muscular. A desnutrição também, a nutrição inadequada é outro fator de risco para a sarcopenia. Deficiência de vitaminas também é outro fator de risco. A inatividade física, com certeza, e várias doenças crônicas, por exemplo, diabetes méritos, o câncer, HIV, a espécie renal crônica, a espécie cardíaca, todas essas doenças vão levar você à perda muscular, tá? Em relação aos tendões, o que nós temos a dizer? Os tendões também vão envelhecendo com a idade. Você vai ter mudanças estruturais e mecânica dos tendões com a idade, tá? Por quê? Porque o seu colágeno começa a se deteriorar à medida que você envelhece, deixa de ser elástico, tá? E você vai ter alterações celulares, dos condrócitos, por exemplo, e de outras estruturas celulares, tá? E a vascularização vai diminuir com os anos com alterações na anatomia, tá? Então você vai ter um aumento de vulnerabilidade nesses tendões, você vai ter tendinite, tendinopatia e ruptura do tendão, tá? E isso vai levar a várias síndromes clínicas, por exemplo, a síndrome do manguito rotador, que acontece no ombro, a ruptura do tendão de Aquiles, acontece muito em maratonista, o cotovelo de tenista, as pessoas que praticam muito tênis, e a facite plantar, que é uma doença que acontece na planta dos pés, não é? No tendão na planta dos pés. Então aqui tem duas imagens da esquerda mostrando tendões saudáveis, né? Que tem a característica como se fossem elásticos, né? São bem elásticos e resistentes, e um tendão normal à direita mostrando fibras desorganizadas e também fibrose entre as fibras, tá? Aqui tem duas imagens de ressonância nuclear magnética de um tendão de Aquiles normal, você percebe essa linha preta, que é o tendão de Aquiles saudável, e do lado direito um tendão inchado e cheio de lesões, de um maratonista que teve lesões ao longo da sua carreira, tá? Vou interromper novamente um pouquinho a transmissão para cumprimentar mais pessoas, boa noite, Tia Luciene, boa noite Zadir, tá bom? Obrigado se estarem acompanhando ao vivo, pessoal, compartilhe essa live para mais pessoas poderem estar se beneficiando desse conteúdo, tá bom? Compartilhe mais pessoas, tá? Essa live está sendo transmitida num horário um pouquinho mais tarde do que normalmente eu transmito, que foi mais ou menos combinado às 8 da noite e eu acabei transmitindo a partir das 9. Então, dando continuidade à transmissão, e já falamos muito sobre osteoartrite em lives anteriores, tá? Mas eu vou falar um pouco mais nessa aula de hoje. 1 em cada 5 pessoas tem esse diagnóstico de artrite e 33% da população adulta acima de 60 anos de idade tem osteoartrite de joelho, tá? E vai atingindo cada vez pessoas mais jovens, 1 terço dos diagnósticos hoje em dia antes dos 40 anos e 1 terço entre 40 e 50 anos e 64% dos diagnósticos de osteoartrite estão acontecendo antes dos 50 anos de idade. Isso é uma coisa muito avassaladora, né? Como é que pode isso? Antigamente não era assim, quer dizer, os diagnósticos estão acontecendo muito cedo, tá? E hoje em dia está acontecendo uma febre de cirurgias reparadoras com colocação de próteses, né? De quadril, de joelho, prótese total de quadril, de joelho e tal por causa desse fenômeno das osteoartrites, né? E infelizmente essas próteses não dão um retorno à função de maneira adequada. Então, o que acontece também com nossos discos lombares, tá? Você vai tendo degeneração dos discos que ficam entre as vértebras, eles funcionam como se fossem armotecedores entre as vértebras e esses discos degenerados que estão com baixa taxa de proteoglicanos e água, tá? Por menor nutrição do disco e vascularização desse disco, você vai ter uma chance cada vez maior com essa degradação dos discos de reneação de disco e menos mobilidade da espinha lombar, tá? Então, você vai ter esse problema de entre 30 a 40% dos pacientes entre 40 e 50 anos de idade. Então, isso é uma coisa também, é outra epidemia de problema de saúde e as pessoas estão tendo cada vez mais jovem esse tipo de problema, né? Pessoas, tem vários trabalhos mostrando que os exercícios físicos podem salvar a sua vida, tá? Um estudo muito bem conduzido na Inglaterra em 2016, tá? 80 mil pessoas foram estudadas, 20 anos de acompanhamento, tá? Esse estudo confirma que o sedentarismo mata, tá? E que você ficar sedentário é o equivalente a você fumar dois maços de cigarros por dia, tá? E nesse estudo foi demonstrado que ser ativo protege você contra todas as doenças, contra todas as causas de morte e também doenças cardiovasculares, tá? O esporte que mais salvou vidros por incrível que pareça foi o tênis, tá? O tênis teve 56% menos mortalidade por todas as doenças e, perdão, 47% menos mortalidade de todas as doenças e 56% menos mortalidade dessas cardiovasculares, tá? Então, foi um trabalho feito na Inglaterra mostrando como exercício físico pode salvar vidas, né? Quais são os melhores exercícios, tá? Isso é uma coisa muito polêmica, nós falamos do tênis nesse estudo inglês, tá? Mas nós sabemos que artes marciais, balé e yoga são exercícios excelentes porque eles vão aliar a força física, flexibilidade e também a parte cardiovascular, tá? A própria musculação é muito importante pra manter a saúde dos ossos, dos músculos, tá? Mas é importante você fazer também pelo menos três vezes de semana exercícios aeróbicos, né? Exercícios cardio, né? Pelo menos 30 minutos, tá? Se você fizer um esquema HIIT, que é a intensidade intercalada, né? Fazer intensidade intercalada entre aeróbico e anaeróbico, você pode fazer menos minutos de exercícios por dia, tá? O exercício físico vai melhorar muito a sua microcirculação e tu vai beneficiar todos os ossos, músculos e tendões do corpo porque muitos desses pequenos vasos que vão fechando com a artéria esclerose vão se manter abertos pela atividade física, tá? Então, exercícios físicos como musculação, pilates são muito recomendados, artes marciais, balé e yoga. Mulheres, por exemplo, que fazem muito exercício de flexibilidade, que é muito bom, mas devem também se preocupar em fazer mais exercícios de força. Isso é uma coisa cultural nossa que as mulheres não gostam de fazer exercícios de força e têm medo de ficar muito forte. Não devem ter essa preocupação, tá? Tem que fazer mais exercícios de musculação e os homens também têm que fazer mais exercícios de flexibilidade porque os homens, ao contrário das mulheres, querem ficar tudo e fortão e esquecem da flexibilidade dos músculos, né? Então, houve uma situação na clínica CUP nos Estados Unidos que fizeram um levantamento da experiência deles e verificaram que um terço das pessoas que frequentavam essa clínica, que tinham programas de exercício, desistiram desses exercícios por problemas músculos esqueléticos, tá? Então, é fundamental o que eu falei no começo da aula, você buscar pelos elos fracos, buscar os pontos fracos, tá? Que a corrente sim vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco, tá? 80% dos adultos precisam de fazer algum tipo de customização, fazer uma coisa individualizada pra procurar esses elos fracos e combater esses elos fracos pra não ter aquela velha história de que não posso fazer atividade física porque meu joelho é ruim, porque meu quadril é ruim ou porque minhas costas são ruins, né? Então, nesse ponto é muito importante a atuação de vários profissionais da área de saúde, principalmente os médicos, personal trainers e fisiatras que são bem antenados aí com a fisiologia do exercício. Então, o que nós podemos fazer em termos de nutrição? Já falamos muitas vezes sobre nutrição em várias lives anteriores saudável, né? Mas eu vou falar novamente aqui alimentos anti-inflamatórios que seria isso. Você reduzir o seu consumo de carboidratos refinados, você cortar alimentos que têm farinha refinada, você cortar alimentos industrializados que são altamente inflamatórios, você cortar então comidas desse tipo que são inflamatórias, tá? E aumentar os seus alimentos que são anti-inflamatórios, seriam o que? Verduras, legumes, frutas, todas elas de preferência orgânico, né? E também comer mais nozes, mais óleo de coco, cortar os óleos inflamatórios, que é óleo de soja, de milho, canola e girassol, aumentar o consumo de óleo de coco, óleo de prímula, óleo de abacate, o azeite de oliva também, fazer uma alimentação mais próxima da dieta de mediterrâneos, você vai comer mais peixes, mais grãos, mais legumes, e vai cortar também o excesso de carne vermelha, tá? E também cortar esses alimentos inflamatórios que eu falei, como os alimentos industrializados, tá? E a necessidade de proteína sua vai aumentando com a sua idade, tá? Então é importante você que faz atividade física e tem mais de 40 anos de idade, tá? Você não deve consumir só 0,8 gramas por quilo de peso de proteína, né? Eu tenho essa recomendação oficial de 0,8 gramas por quilo. Se você tem mais de idade, você deve consumir acima de 1 grama por quilo de proteína por dia. Dependendo do seu nível de atividade física, se for muito intenso, pode chegar até 2, 2,5 gramas por quilo de proteína, tá? Então, grandes suplementos são muito bons, são, por exemplo, o whey protein, a creatina, o BCA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, desses aminoácidos mais importantes, a leucina. Mais recentemente, nós temos aí o ácido hidroxibutirato, né? O hidroxibutirato, que é o HMB. E o HMB é um derivado da leucina, que tem também uma grande atividade anticatabólica e aumenta o ganho de massa muscular. Você tem os aminoácidos glutamina e carnitina também, são muito interessantes para o ganho de massa muscular, tá? E você sempre consumir carboidratos baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica, né? Como a mandioquinha, como a batata doce, como a tapioca, né? E reduzir, de preferência, eliminar o pão, porque o pão causou do glútex inflamatório, né? E você consumir esses carboidratos com índice glicêmico maior, menor, perdão. Então, quais são os suplementos que podem te ajudar a você? O ômega 3, né? O ômega 3, como sempre, é excelente para quase tudo, né? É muito importante, as vitaminas C dá suporte ao colágeno, a D3, a vitamina K2 e a vitamina A. A vitamina K2, A, é que dão suporte para a vitamina D fazer uma ação mais adequada para você absorver mais cálcio, mas que esse cálcio vá para o lugar certo que é o osso, tá? Se você tem baixos níveis de vitamina K2 e vitamina A, o cálcio pode acumular dentro da parede das artérias. Então é importante ter bons níveis dessas vitaminas, tá? E também para quem tem problemas articulares, a condroitina e a glucosamina são excelentes, né? O colágeno tipo 2, o C2 também muito bom, o boro, o magnésio, o silício, né? já falamos sobre magnésio, silício e outras lives, o próprio cálcio, mas consumido com moderação, excesso de cálcio, com deficiência de vitamina D3, deficiência de vitamina K2, você vai ter mais calcificação nas artérias, esse cálcio não vai para o lugar certo que é para os músculos e os ossos, tá? A curcumina, Derivado do açafrão, abuso do L-serrata, né? Também outro fitoterápico muito interessante para ter efeito anti-inflamatório, o resveratrol, que é um flavonoide muito poderoso, principalmente feito, usado sublingual, que vai preservar a saúde das suas artérias, mas também vai ajudar você a ganhar massa muscular e você também tomar polivitaminas de alta qualidade. Tem um estudo muito interessante chamado Vital, né? Que mostrou que o uso de glucosamina e chondroitina, né? Teve um efeito mais poderoso que o de outros suplementos, tá? Quem tomou essa combinação de glucosamina e chondroitina teve menos câncer coloretal, uma diminuição de 35% de incidência, menos câncer de pulmão, também uma incidência menor de 28%, e diminuiu a mortalidade geral e a mortalidade específica para câncer, tá? Então, mostrou que esses dois suplementos, glucosamina e chondroitina, tiveram os resultados mais consistentes entre vários outros suplementos, que foram analisados 30, de um total, né? E isso mostra que realmente eles funcionam e valem muito a pena para quem tem idade avançada e tem degeneração de cartilagem ou de músculo, tá? Esse livro é um livro muito interessante chamado Framework, eu estava buscando hoje na Amazon para saber se tinha uma versão desse livro em português, infelizmente não foi traduzido, é um livro que foi escrito por um ortopedista americano muito bom, doutor Nicolas Dinubili e também doutor William Patrick e que mostra como você fazer para adaptar os seus exercícios para, em relação a vários problemas que você pode ter de cartilagem e de ossos, tá? Então, é um programa de sete passos para melhorar a saúde dos músculos, ossos e também das juntas, né? Eu comprei esse livro agora na Amazon, vou ler esse livro para ajudar meus pacientes cada vez mais a superar as suas limitações ósseas e articulares, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando ao final da live, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, podem fazer a pergunta que eu posso responder agora nesse momento, tá bom? Boa noite, Moisés Sanz, falando de São Carlos, um abraço para você, boa noite, André Samuel, boa noite, Ana Paula Sheide, boa noite, Fátima Silva, falando do Rio de Janeiro e boa noite, Flávia Jardel, tá com sinal ruim? Infelizmente, às vezes acontece, né? Hoje eu quase cancelei a live porque a minha internet também estava meio oscilando, né? A Deise Senna está acompanhando o Rio de Janeiro, muito obrigado, viu? E a Lúcia, que está fazendo pilates, está gostando muito, está dando um ótimo resultado, e pilates é muito bom mesmo, é uma ótima alternativa para quem não gosta de musculação ou que não pode fazer musculação. E a grande vantagem do pilates, pessoal, é que você tem acompanhamento de um fisioterapeuta o tempo todo com você, né? Então, o André Samuel está assistindo ao vivo, obrigado pelas palavras, o André, você é muito gentil, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, estamos encerrando essa live, tá? Desculpes aí os acidentes de percurso, né? Tevemos um acidente no começo da live, e o Tiago está fazendo uma pergunta, e o André também, vou responder essas perguntas aqui. O André pergunta, para quem já tem uma alimentação boa em proteínas, mesmo assim, você recomendaria o BCAA? Digo para pessoas que fazem esses físicos. Então, André, isso é uma coisa que eu também tinha essa dúvida muito tempo atrás, tá? O BCAA, ele é excelente em suplemento, tá? Mas quem consome whey protein e tem uma alimentação muito variada, come bastante fontes de proteína diferentes, come carne branca, vermelha, e come muito peixe, o BCAA, muitas vezes, é dispensável, a não ser que você tenha um programa de musculação extremamente agressivo, vamos dizer assim. Aí seria interessante que além do whey protein, que é a mãe de todos os suplementos proteicos, né, você também faça o BCAA, mas eu acho que o BCAA é um pouco dispensável se você faz um programa de musculação que não seja muito intenso, tá? Porque no próprio whey protein tem BCAA, tá bom? Então, BCAA eu recomendo para pessoas que têm atividade física muito intensa, que mesmo com o whey protein, uma boa alimentação, não consegue suplementar todos os aminoácidos de cadeia ramificada, né? O Tiago está perguntando, vitamina C de farmácia, não acho sem adoçante ou sem açúcar, tem que formular? Então, Tiago, você pode comprar o seu vitamina C também em sites internacionais, se preocupam mais com essa questão dos adoçantes, tá? Então, não é obrigado só formular, você pode também comprar fora essa vitamina C, tá? A Fátima Silva pergunta, manipulação pode ser D3 mais K2? Eu sempre faço as minhas suplementações de D3 junto com a K2, tá? E eu tenho acrescentado também vitamina A, porque eles são cofatores importantes para garantir que o cálcio vai parar no lugar certo, não vai entupir a artéria, tá? Infelizmente, Fátima, eu não gosto de falar doses nas minhas lives, tá? Porque eu não quero que as pessoas saiam se automedicando, tá? Mas eu vou fazer uma exceção para você, vitamina D3 eu não vou falar doses porque varia de pessoa para pessoa, pode ser mil unidades, cinco mil unidades, dez mil unidades, vai depender muito do que a pessoa tem de vitamina D no sangue, tá? E a K2, em geral, é de 50 a 100 microgramas por dia, mas eu não vou falar mais doses, mais nada, porque esse tipo de coisa é contra meus princípios, tá? Yoga, o que você acha? Falei na minha live, Luiz, sobre yoga. Yoga é muito boa, é um excelente exercício para flexibilidade, força muscular e também cardiovascular, então o yoga é muito bom, principalmente o yoga avançado. Quem mais? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Ah, a Zenaide está perguntando aqui, quem rompeu o tendão, está recuperando a cartilagem do joelho, consegue jogar tênis por lazer? Olha, depende de cada caso, Zenaide, tem que acompanhar esse caso direitinho, tá? Eu acredito que a pessoa, se ela tiver uma boa recuperação desse tendão, depois de muitos meses, né, e estiver tomando condroitina com UC2, né, tomando vários suplementos, ela pode estar recuperando as cartilagens do joelho e pode pensar em voltar a jogar a tênis sim, tá? Mas depende de caso para caso, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é por, já estamos aí com quase uma hora de live, né, e eu acredito que não tenha mais dúvidas, ah, pera, o Tiago está fazendo uma outra pergunta aqui, Tiago, doutor, você oferece serviços médicos para ajudar os elos fracos? Tenho 38 anos e problemas nos homens. Então, Tiago, eu não sou otopedista, eu me incomodo muito com esse problema das pessoas terem limitações osteoarticulares e não conseguem fazer atividade física por proibição de vários otopedistas, de outros profissionais de saúde proibindo a atividade física com medo dessa pessoa se machucar. Eu acho que o caminho não é por aí, eu acho que as pessoas têm que passar por cima do problema da melhor forma possível, ou seja, fazendo exercícios personalizados, adaptados, para passar por cima do elo fraco, né, e eu vou procurar estudar esse assunto com mais profundidade para ajudar meus pacientes, tá? Eu, atualmente, não me sinto qualificado para poder orientar que tipo de exercício é uma pessoa, por exemplo, com uma alteração no joelho, ou uma alteração no cotovelo, eu acho que isso é uma coisa muito específica da fisiatria, mas como hoje em dia é bem complicado você achar um bom fisiatra, é uma especialidade muito rara ainda, eu vou procurar me qualificar o melhor possível para até poder ajudar meus pacientes nesse sentido. Então eu comprei esse livro, esse framework que está na tela aí, para poder aprender mais sobre essas questões de limitações, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar a transmissão agora, agradeço muito a vocês que acompanharam ao vivo, hoje teve uma audiência um pouco mais baixa porque eu acho que eu não divulguei a tempo a live, foi muito em cima da hora a divulgação da live, também foi num horário um pouquinho mais tarde do que eu faço, mas essa live fica gravada e vocês, por favor, avisem seus familiares e amigos para estar assistindo ela depois na forma gravada no YouTube ou então no meu link alain.med.br barra lives, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e domingo devemos fazer uma nova live, não sei o assunto qual será ainda, mas devo estar divulgando no máximo um dia antes, tá bom? Um grande abraço para vocês.